Óticas precisão, os melhores óculos e as melhores lentes também, né? Por que que eu tô falando hoje exclusivamente que as melhores lentes? Porque hoje é o dia que eu vim pegar, buscar os meus óculos das óticas precisão, que eu escolhi o modelo da armação, né? Mas também as minhas lentes Rodenstock. Gente, olha, eu quero contar um segredo pra vocês. Do dia, acho que já faz uns 4 anos, mais ou menos, né? Que eu comecei, que eu pus a lente Rodenstock. O que que eu posso falar? Foi felicidade pela maneira de eu usar. Mas você não consegue mais usar outra lente. Se você falar assim, ah, esse mês eu vou pegar uma lente mais simplesinha e tal. Então é melhor você ficar com o seu óculos, porque quando você for trocar, você tem que usar a lente Rodenstock. Porque é aquela lente que você coloca e você sente toda a diferença. Não é aquele negócio que você fica, você não consegue pôr e você vem aqui e você volta e você não tem adaptação com lente. Lente Rodenstock é certeza na certa. Mas por que será? Vamos perguntar por que será que lente Rodenstock é certeza na certa, amiga? É boa essa lente? Conta pra mim dessa lente. É excelente, Solange. Nós aqui das Óticas Precisão, somos a única ótica em Jaú que a gente trabalha com as lentes Rodenstock, com tecnologia alemã, conforto visual, nitidez de imagem. E hoje elas são produzidas por inteligência artificial. E a qualidade da lente, nitidez, transparência, conforto, não tem comparação com nenhuma outra. É verdade. Isso que ela tá falando, gente, olha, não tô mentindo, até me arrepiou. Porque ela não tem o conforto que ela tem, é demais, né? Ela é biofocal. Ela é multifocal. E também temos o visão simples, né? Que a empresa produz. E o melhor de tudo é que a empresa, ela, em questão de qualidade, não sai de lá sem o padrão de qualidade deles. Se acontece alguma coisa, eles refazem essa lente pra gente tá entregando pros clientes em qualidade exemplar. Gente, e é verdade o que ela disse, né? É multifocal, né? É uma lente, assim, que não tem erro. Você usou ela, né? Você só se preocupe com a armação que você quer colocar, né, amiga? Se preocupe com a armação. Porque, olha, eu escolhi essa daqui. Porque em termos de lente, você não encontra melhor, tá? Eu gostei dessa, né? Porque essa armação aqui dá pra você, que nem a dona Laélia sempre fala. Dá pra mim usar à noite, de dia, num casamento, numa festa. Olha que armação bonita. Mas em termos de lente, gente, não tem melhor. E como ela disse, quem vende Rodenstock aqui em Jaú é só a Óticas Precisão. Visite-nos uma das três lojas que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Porque cuidar dos nossos olhos, né? Faz parte da nossa saúde. Então, vem pra cá. Vem pras Óticas Precisão você também.